Olá amigos, bem-vindos. Estamos pertinho do covil do Gargamel. Olhem aí. Ah, pois é. O Papa Smurfs já fez a poção mágica. Isto é Smurfs Village Party e não é só um joguinho de jogos de festa. É uma aventura espetacular de Smurfs com jogos de festa pelo meio. Muito obrigado por estares aí desde já. Já sabes, se não estiveres aí, nada do meu lado é possível, não é? E então, faz esse super mega like, está bem? Vamos falar com o Papa Smurfs. Ok, aqui não podemos voltar atrás. Aqui não podemos voltar atrás. Pronto. Pronto, está bem. Vamos entrar mesmo aqui dentro. Por este buraquinho. Ok. Encontro uma chave. Que abra... Ah, aqui é a saída. Encontro uma chave. Que abra a porta para o segundo piso. Encontro uma chave. Que abra a jaula. No piso de cima. Cuidado com o gato. Ah, é um gargamel. Ah, é um gargamel... Não sei. Sou gargamel. Lembra, está lá perto de um gargamel. Se calhar está lá tudo em cima, não? Vamos ver, vamos ver. Bora. Ah, a chave é que está aqui. Ok. Ali havia jaulas por todo lado. Mas se calhar dava para subir e continuar por lá, não? Ah, espera. Não, vou atender aqui. Veja. Veja. Vem para o Prius. Shhh, não é tão suave. O que está acontecendo aqui? O que está com todo esse suave? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ok. Controles. Minijogo. Gargamel Roth. Mudar o modo tiro. Ok. É só. Mirar e mandar e armar e o caraças. Ah, ok. Toma. Não, não sei. Ah, mas há situ... Ah, merda. Aquela agora mandou uma morraça. Ah, mas há situ... Agora ele vem uma morraça bem valente. Eu só consigo fazer pontos poucos porquê. Porquê que os outros conseguem fazer tantos pontos e eu não? Ai caraca! Ah, já percebi. Toma! Ah, ganhei! E só percebiste quase no fim. Toma lá Gargamelo! Tchau, tchau! Ah, o que está acontecendo comigo? Eu estou maluco! Você me smurfou, você grande bolo! Eu odeio o smurf! Eu detesto o smurf! Mesmo se eu smurf, eu tenho a confiança em Papa Smurf, certo? Eu acho que deveríamos smurf antes que os efeitos dos caramels se desfazem. Você está subindo nos olhos, Rainy! Os caramels da Poção Mágica acabem. Será que acabou o jogo? Não pode. Atenção, por favor! Eu declaro a festa para a smurf de smurf! Oh, sim! Atenção, por favor! Atenção, por favor! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL